E aí galera, gostaram do vídeo do vando? Arrasou né? O nosso príncipe do Tereco tem um carinho imenso por esse cara Galera, outro convidado que marcou presença na festa da Maria de Lulu foi o representante do pai de santo Aloysio Daqui de Bacabal, da tenda, divino pai eterno, o nosso querido Misael Como sempre o cara arrasa, dando um show com o nosso querido Vito, que faz também aqui o canal Tem algumas participações especiais aqui no canal, o nosso querido Vito O Misael respondendo, não, ele começou cantando, depois o Vito tomou a frente e começou a cantar e ele respondeu Mas enfim, ficou muito interessante, ficou muito legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar Se vocês gostarem, deixem seu like de gostei, curtem aí esse vídeo que está muito interessante Nosso querido Misael, que tem uma voz de ouro, o cara canta em canta geral Grande beijo! Pai do Maranhão, hoje a gente vai deixar uma pequena mensagem para vocês que diz o seguinte Se inscrevam no nosso canal Comentem no nosso canal Compartem no nosso canal É assim galera, Tereco é do Maranhão! Muito galera, beijo, um abraço Ficou massa Música 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 Música